Com a letrinha A nós podemos escrever a palavra abelha e aqui está uma linda abelha fazendo mel Com a letra B nós podemos escrever a palavra borboleta e aqui nós temos lindas borboletas Com a letra C podemos escrever a palavra cachorro e aqui nós temos a imagem de um lindo cachorro Com a letra D podemos escrever a palavra dinossauro e aqui nós temos a imagem de um dinossauro Com a letra E podemos escrever a palavra elefante e aqui nós temos um elefante Com a letra F podemos escrever a palavra fada e aqui nós temos uma linda fada Com a letra G podemos escrever a palavra gato e aqui nós temos um lindo gatinho aqui Com a letra H podemos escrever a palavra helicóptero Com a letra I podemos escrever a palavra índio Com a letra J podemos escrever a palavra jacaré Com a letra K podemos escrever a palavra kiwi Com a letra L podemos escrever a palavra leão Com a letra M podemos escrever a palavra maçã E com a letra N podemos escrever a palavra nuvem Com a letra O podemos escrever a palavra ovo Com a letra P podemos escrever a palavra princesa Com a letra Q podemos escrever a palavra queijo Com a letra R podemos escrever a palavra rato Com a letra S podemos escrever a palavra sapo Com a letra T podemos escrever telefone Com a letra U podemos escrever urso Com a letra U podemos escrever urso Com a letra V podemos escrever vaca Com a letra W podemos escrever whatsapp Com a letra X podemos escrever xicara Com a letra Y podemos escrever a palavra youtube E com a letra Z podemos escrever a palavra zebra Com a letra X Obrigado.